António Moxanga pede desculpas aos moçambicanos para o Rename não ter recorrido às armas para obrigar a não alteração da lei eleitoral. António Moxanga reagia em tom irónico. A alfinetada lançada por Edson Cortés, representante do consórcio Mais Integridade, que afirmou haverem partidos no Parlamento que combinam e decidem o que lhes convém, retirando a possibilidade de cidadãos poderem concorrer e lhes arrancarem os tachos, impedindo assim a participação ativa dos mesmos nas fases eleitorais. Moxanga não ficou indiferente e disse Estou a pedir perdão pelo fato de o Rename não ter pegado em armas para lutar para obrigar a alteração da lei eleitoral. Sinto que fez mal mesmo. O povo não gostou. A sociedade civil não gostou. Moxanga disse ainda que a demora nos resultados eleitorais deve-se aos contenciosos que se verificam na época pós-eleitoral. O então cabeça de lista da Rename na Matala, derrotado nas últimas autárquicas, defendeu que só há um caminho para reduzir o tempo na divulgação dos resultados. Se as eleições forem livres, transparentes e justas, essa demora pode ser reduzida, porque não há de haver ninguém que vai reclamar. Então, em tempo certo, poderemos ter os resultados. Já o representante do consórcio Mais Integridade, Edson Cortés, não tem dúvidas de que o que mancha os partidos políticos de renome e os órgãos eleitorais a depensarem apenas nos tachos e nunca no povo. Se partidos que têm popularidade pudessem concorrer às eleições, na próxima legislatura a Comissão Nacional de Eleições daria outra formação, eventualmente. Porque se a Frelimo tem 15, se perdesse 5 lugares, alguém sairia de lá. Cortés foi perentório afirmar que as eleições a Moçambique servem apenas para o inglês ver. A gente brinca de democracia, gasta aí uns dinheiros, inventa de pôr um presidente da CNE, inventa de ter um secretário técnico da administração eleitoral. Antes do dia dessa brincadeira, umas semanas antes, uns meses antes, mudamos as regras de jogo, de modo que os jogadores, sempre que estão no terreno, não percebem as regras de jogo. Quem também mostrou contundência nas suas declarações foram os representantes da Associação Moçambicana dos Juízes e do Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Há uma máxima aqui no nosso país, que o que conta não é quem vota e o sentido que vota, mas sim quem conta os votos e o sentido que dá a esses votos quando são contados. A sociedade está a compreender que ela está a votar num sentido, mas os votos estão a ser levados num outro sentido. Aqui não vamos culpar, não vamos culpar os partidos com representação na Assembleia da República, mas nós todos somos culpados para a construção desse Estado. As declarações dos intervenientes foram feitas durante o debate de reflexão sobre as eleições e direitos humanos em Moçambique e teve lugar nesta quinta-feira na cidade de Maputo.